E o Rodolfinho vem no pancadão, o DJ Nino vem na produção Foi fechadão com o site, baixa da Santista, hitspower.com Hitspower.com Hoje eu tô feliz, tô mutuando no claro e no escuro Não borra a tanga quando ouvi o barulho E nós é isso mesmo que você tá vendo com amor e com orgulho Porque o sistema aqui só calcula, primeira brecha ele te derruba Pois não passou no teste, não é capaz da teste, então agora segura É o Rodolfinho, sou um contagiante, pra explodir os seus alto-falante E nesse jogo chamado de vida, nós só joga de atacante Música nova do Rodolfinho, aham, sem pagar pau pra ninguém, fechou? E nessa canção eu vou falar, sabe de quem? Sabe de quem? Daquele menor, que na quebrada queria o respeito Chegar na roda e bater no peito É um pato mutuado, nem paga de tá, só mostrar que ele é sujeito Os bicos sempre te zoavam, as críticas não te abalavam E hoje é o contrário, é os bicos otários que pagam a morrajada É, mais transparente é só com os aliados, vamos deixar o recalque de lado Mas vai seguir em frente, vai bater de frente, o elo da corrente Jamais vai ser quebrado Acende o primeiro do dia, um forte abraço e também um bom dia Vou pra todos os guerreiros, mas pros verdadeiros, que tá aí na sintonia Porque nós é coletividade, mas só não dá moral pra fortidade Estoura o champanhe, amor é só de mãe, paz, justiça e liberdade Se ramelar você vai ser cobrado, representou vai ser exaltado É o sistema que adquirimos na quebrada de Osasco A mesma fita quando eu comecei, foi sem vergonha fui lá e cantei Foi sem ficar em choque, nem pagar paloque, muitas mentes encantei E não importa que roupa tu tá, ou muito menos do que vai chegar Aqui só tem zica, é tudo a mesma fita, então vamos tumultuar Se for somar, nós até multiplicar, se for humilde, nós até triplicar Mas se a intenção for atrasar, nós te apresentar, me trancar, maldita Eu vou cantar no funk do meu jeito, pra me lembrar do fundo do peito Um brinde pra família, outro pra Jesus, na sequência os parceiro Eu vou cantar no funk do meu jeito, pra relembrar do fundo do peito Um brinde pra família, outro pra Jesus, e na sequência os parceiro Se liga só nessa comparação, se eles é peixe, nós é tubarão Se eles é com nós, é sangue bom, mas só não se compara Papai do céu, é ele lá e nós aqui no chão Oi salve rapa, salve da maloca, só papo reto sem ideia torta Nós usa a transparência e a inteligência, pra entrar e sair em qualquer roda E dia a dia nós tá tipo assim, pegando as taça e fazendo tim-tim Os sós vão estralando, o cordãozão brilhando, e as monstrona da rubi Se eu tô de moto, as novinha piscar, senti o rompo que a bichona borda Essa é a R1 que você viu no filme, fúria em duas rodas Hoje eu tô feliz, tô mutuando no claro e no escuro Não borra a tanga quando ouviu o barulho O nóis é isso mesmo que você tá vendo, com amor e com orgulho O sistema que só calcula, primeira brecha ele te derruba Hoje não passou no teste, não é acabado a teste, então agora segura É o Rodolfinho cantando, dá uma atenção que ele sabe o que fala Tá fechadão com o funk, já bateu no peito e meteu as casas A ideia que eu vim te passar não é papo de Judas, isso eu te garanto Do mesmo jeito que você, tô atrás do progresso e do adianto Se é pra cantar funk, nós solta uma rima nervosa que te arrepia Curtir o som proibido, cabeça pancada, primeira do dia E pra todos desacreditados, olha como é a vida, olha onde eu tô Mais alto que muitos que lanta, safado, comédia que me criticou Não é que eu esteja falando que nessa vida eu sou mais que alguém Jamais que eu quis me mostrar, ou então ser melhor que alguém Já ele é um ser diferente da selva e serpente, não quer nem saber A qualquer custo quer ganhar e que nem o entrão começa a se envolver Mas deixa o recalço de lado, vamos falar, é só dar todas boas Vamos andar um verdadeiro, manda um beijão lá pra minha coroa Só ela sabe o que eu passei desgosto, só me cantando em casa, fiquei rouco Sabe o que passa na mente e no coração do menino Rodolfo E um dia ela anunciava, uma canção na sua mente tocou As rima que ele fazia, muitos que ouvia se impressionou Nas horas agrada da minha vida eu faço meu funk lá no meu cantinho Depois que surgiu não parou e esse é o som do menor Rodolfinho E depois que comecei cantar conheci o meu público, minha plateia Como também conheci a maldade do homem ou a cor da inveja Mas mesmo com tudo isso na estrada da vida pra trás não cantei E tipo um camaleão na pura transparência me adaptei Ande para frente de cabeça erguida Eu te apresento a estrada da vida E na estrada da vida Não ande para trás, ande pra frente de cabeça erguida Essa que eu te apresento é mais um lançamento É a estrada da vida E na estrada da vida com unhas e dentes tem que batalhar Então não para na minha frente que eu sou chapa quente Vou te atropelar Não ande para trás, ande pra frente de cabeça erguida Essa que eu te apresento é mais um lançamento É a estrada da vida E na estrada da vida com unhas e dentes tem que batalhar Então não para na minha frente que eu sou chapa quente Vou te atropelar Vai, segura, chega de mansinho Se a pergunta é pancada Não a resposta é Rodolfinho Vai, segura, chega de mansinho Se a pergunta é pancada Não a resposta é Rodolfinho Vai, segura, chega de mansinho Se a pergunta é pancada Não a resposta é Rodolfinho Sem querer desmerecer Mas só fortalece Se a pergunta é quebrada A resposta é Zona Oeste A vibe tá tranquila, valeu pela inspiração Se a pergunta é pé em Deus A resposta é progressão Sente a pancada Ouve a mensagem Se a pergunta é site bom Tamo junto, Greco A resposta é RIT SPAWER A estrutura aqui é chapa quente E cada um de nós é um elo da corrente É a capital Mesma fita prevalece Deu brecha, gala, peito Antes que nós se aborrece Mente blindada Nunca se abala 24 por 48 A atividade aqui nunca para Quem é rio da nossa cara Hoje não ri mais Eles impunem a ser diferente A gente ri por eles Todo mundo sabe Isso já é fato Ninguém odeia o feio Nem inveja o fraco Nós tamo aí Tenta reagir Como já foi difícil Olhar pra trás O brinquedo vai cuspir Dentro do baile Causa no barulho Só de ouvir o estômago Cê sabe quem é a porra do bagulho Quer resposta? Então presta atenção Se a pergunta é Rodofim A resposta é pancadão Se a pergunta é fé em Deus A resposta é progressão A nossa quebrada Teridei da minha forma Com o rumo de apeganistão Eu carrego no peito A quebrada que é nossa Sem medo de errar Segue a caminhada Na cabeça quebrada de Osasco E no coração ainda é MC pavar Eu canto daqui Vocês ouvem daí Enquanto o Zé Poufim chora O que nos resta é sorrir Pra alcançar Vai ter que se molhar Por que a colheita só vem Pra aqueles que planta Por que a colheita só vem Pra aqueles que planta É a sintonia Forte abraço e um bom dia Tente a pancada Que é o primeiro do dia A rodofim que cantar De menor desenrola Tira a surra do vidro E o coelho da cartão Tem que fechar com a fé Pra ela fechar contigo Sente a pancada Do proibidão Deixa o funk entrar na mente E sacode no refrão Vai, segura, chega de mansinho Se a pergunta é pancadão A resposta é rodofim Sem querer desmerecer Nós só fortalece Se a pergunta é quebrada A resposta é zona oeste Como objetivo Tô passando a visão Se a pergunta é fé em Deus A resposta é progressão Se a pergunta é fé em Deus A resposta é progressão As mulher quer repousar Na praia do Guarujá Quer beber água de coco E comer fruto do mar Que é isso você vai ter Mas vai ter que me entender Novinha Cê é só minha E eu não sou só de você Porque eu sou de toda aquela Que me tratou com carinho Me abraçou e deu beijinho Me chamou de rodofim E esse é o bonde dos menores Que faz mais gostosinho Ai, ai que bonitinho Ai, ai que bonitinho Se quiser beijar com nós Novinha vai ser assim Tapa na bunda, dedada, não Me guarda no seu brilhinho Olha o barulhinho Ai, ai que bonitinho Ai, ai que bonitinho É que a novinha me trombou E deu um papo tipo assim Que elas tão procurando Os que faz mais gostosinho Te abraça e dá beijinho Te trata com carinho Fechadão com o DJ Minha, eu sou o MC Rodolfi Ai, ai que bonitinho Ai, ai que bonitinho Se quiser beijar com nós Novinha vai ser assim Tapa na bunda, dedada, não Me guarda no seu brilhinho Olha o barulhinho Ai, ai que bonitinho Ela olhou pra minha cara Viu que eu sou menor chavão Tem radinho, tem cordão Só usar tênis do bom Já que nós tem tudo isso Nós quer fuder de montão Moleque me avisou Me trombou lá no cipalo Vai não comprar aliança Nem anda de mão dada Se quiser beijar com nós Novinha vai ser assim Tapa na bunda, dedada, não Me guarda no seu brilhinho Olha o barulhinho Ai, ai que bonitinho Ai, ai que bonitinho É o Rodolfi que tá cantando Feliz nós tá sorrindo Ritzpower.com E também o DJ Nino Cantar e que essa é nova Santaria do Rodolfi Em dia de operação Os verme age na emoção Tenta com a gente, nós é chapa que Troca e aplica de fura na mão Golzinho, monta de ré Sequência, brasil, capota Deixa as balas pra civil Porque as bombas vai pra rota É só menor treinado E não desacredita É aquele que fecha o olho Engatilha e ativa Forte, alto, poder de fogo Tipo exército, d'alcança O serve brotar e a bala comer Joga pra eles, arsenal de bala Dia a dia na favela São Paulo, capitão Primeiro comando bateu no martelo Dou passo em falso, sentiu para a fala É o sistema democrático O século 21 Não mexo contigo, não mexe comigo Que fez o acordo com a marca Que pum, 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 pum E na cultura é de lei Que o sonho da molecada Viver na favela Torrando do bolo Dinheiro na mão Conceitou a quebrada No crime de corpo e alma Nas ideias só progreda Pra vocês agiu errado Pro sistema agiu correndo A cobrança é pesada Pra aqueles que falam Um monte a lojinha Voltou, minheira tá milhada Carroleto, vamo puxar seu bonde Pivete que é se envolvido E preparado O futuro era de menor Não teve opção Pegou seu oitão E se jogou do mundo Jogando só pra ganhar Perdendo é nossa Moeda, batismo, partido Vejou com o piso E matando morrer Ele quieta na guerra Atividade no peito E quebrada, em quebrada Um por todos Todos pulam Sintoria, total Capital e baixada Enquanto isso Nasceu no campo Sino, graja O tiro que precoe Minu que morre Brotou na favela Lá na moca Tá a mil E a tiradeta Que tá lá na praia Grande Contento traçante Deixou Baruzaga Afundando no mar QZL, Zona Leste Carrão e Jardim Brasil Olhei para o alto E vazão de segundos Na cena de filme O águia caiu O gueteiro acende Os fogos E o sol É geral Mas sai de gotia Netato A pé tem vários No aguarde Frente o cabral Pra combater Vários AK Se tá na mira Brota pra palmiar A oposição Vai ter de monte Mostre que é monstro Lute e confronte Pra combater Vários AK Se tá na mira Bota pra palmiar A oposição Vai ter de monte Mostre que é monstro Lute e confronte Em dia de operação Os verme agem na emoção Tenta com a gente Nós é chapa que Troca e aplica De fura na mão Golzinho Volta de ré Sequência Brans e capota Deixa as balas Pra civil Porque as bombas Vai pra rota É só menor treinado E não desacredita É aquele que fecha o olho Engatilha e ativo Forte alto Poder de fogo De peser Se tu dá o caio Se serve brotar E a bala com medo Só dá pra eles É sinal de bala Dia a dia Na favela São Paulo Capital Primeiro comando Bateu no martelo Deu passo Em falso Sentiu para a fala É o sistema democrático Século XXI Não mexo contigo Não mexe comigo Que fez o acordo com o marco E na cultura é de lei Que o sonho da molecada Viver na favela Dorando do bolo Dinheiro na mão Conceitou a quebrada No crime de corpo e alma Nas ideias só progreda Pra vocês agiu errado Pro sistema agiu correr A cobrança é pesada Pra aqueles que falam Um monte a lojinha Voltou Minheira tá milhada No garfletor Vamo puxar seu bonde Pivete que é se envolvido E preparado O futuro era de menor Não teve opção Pegou seu oitão E se jogou do mundo Jogando só pra ganhar Perdendo é nossa Moeda, batismo partindo Vejou, conquista E matando, morreu Ele que tá na guerra Atividade no peito De quebrada Em quebrada Um por todos E todos pulam Sintoria, total Capital e baixada Enquanto isso Nasceu no campo Sino, gaja O tiro que percorre Nenhum que morre Brotou na favela Lá na moca Tá a mil É a tiradeira Que tá lá na praia Grande, o botão do traçante Deixou vários águia Afundando no mar QZL, Zona Leste Carrão e Jardim Brasil Olhei para o alto Estração de segundos Na cena de filme O águia caiu O gueteiro acende Os fogos E o sal É geral Mas sai de gotia Tátua aberta Tem vários águia Em frente O cabra Valeu, babu Lançamento Daquele jeito De Blade 2 No piso 18k No pescoço Mike Shock QZR4 Dobou o XM Um rodo Blackberry E o Ferrari Na cintura Com o estilo Se elas veem que é do vermelho É de pra casaco Mãe Poré que eu conheço Gosta de dinheiro Eita puta No rasgante O bonde zoa Rasgando as madrugada Destino e captiva Peijô e Aldi Blinada Faga mais que o próprio luxo Ligo aqui é patrão Se passou despercebido Agora é foco de atenção É de atenção Tem Corolla, Alfa, Romeu, CRV e Fiat Punto Mercedes BMW De Hilux é tumulto Domingueira sem traseira Vamos desfilar no sol Kavazak, RR, 1000 e 100 e Rapsol No perdido é só as navi Pois em preso eu não quero Bandit ou Fireblade Falk 660 O campe é chamar reforço Pra tentar a captura Mas nós derrubo helicóptero E tchafota a via O celegrafista flagrou o momento Em que o helicóptero da PM Foi atingido E caiu em chamas Eita puta que pariu Rodeado de novinha Pagando mó simpatia Nós a bebem de dinheiro, elas paguem putaria Nos baile funk vai e volta, o risquinho e várias notas Red Bull com muito gelo, desse jeito que elas gostam Nós não é fã de derrota, perder não é nossa moeda Nós só dá um passo a frente, se for pra ganhar a guerra Vem se me erra invejoso, passa retos é por vinho Pois se hoje eu tô aqui, Deus que trilhou o meu caminho Se nós correu foi pra gastar, sem sentir o prejuízo O malote do meu bolso, banca até o seu sorriso Amigo só de verdade, não por ouro e nem malote Pra eles tem pulseirinha, área zip e camarote Se nós correu foi pra gastar, sem sentir o prejuízo O malote do meu bolso, banca até o seu sorriso Amigo só de verdade, não por ouro e nem malote Pra eles tem pulseirinha, área zip e camarote Já pensei em roubar, entrar pra vida louca Pensei em trampar, de noite na boca Se fizesse isso, dor estaria causando Mas pra que, se você sorri quando eu canto Mas pra que, se você sorri quando eu canto Mas cansei de quebrar a cabeça em busca da perfeição Procurei, procurei, não encontrei ela não Encontrei várias barreiras que tive que ultrapassar Estúdio é o DJ Balé, é nóis, bota pra cantar É quente, nós tá ciente, aprendendo a cada dia Não sou melhor que ninguém, mas não sou simpatia Cuidado com as amizades, inclusive de ser companheiro Amor de mãe, esse sim é verdadeiro Te amou, te viu nascer, quando te sorriu, quando te chorou Eu juro amor eterno, aquela que me criou Falsidade estampada, sorriu e apertou sua mão Você virou as costas, o buchiche entrou em ação E a vida é assim mesmo, vai pensando que é ilusão Como diz o racional, pode rir E mais não desacredita não Só lembrança dos moleque, oito comigo cresceu Alguns oito tão preso, alguns que faleceu Sem maldade é mó neurose, quando bate a saudade Como falava o Felipe Boladão Eles sim fizeram a viagem Viagem, eu não desejo pra ninguém Rodolfi na inspiração, transmitindo a ir além Tipo estrada da vida, eu te apresento então vem Ir além, ir além, ir além Vem Deus que ele é justo e tudo tem seu porém Ir além, ir além, ir além Estrada fria e tenebrosa, cuja qual somos efe Fases e passagens dessa louca vida E o menor que só é, há uma estrela que brilha Tem que ter muita fé, seja lá no palco, seja lá no campo Seja no mundo lá fora ou seja no seu canto É o menor Rodolfi, consciente e pesado Vale as balas perdidas pra acertar um só alvo Calma aí menino, maldade demais Um abraço pela frente, uma apunhalada por trás Se um ajuda o outro, todos vão prosseguir Não quero ver chorar, quem quis me ver sorrir Mas falando a verdade, essa sinceridade não há mais aqui Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar Se já pensei em roubar, entrar pra vida louca Pensei em trampar, de noite na boca Se fizesse isso, dor estaria causando Mas pra que, se você sorrir quando eu canto? Pra que, se você sorrir quando eu canto? Funk consciente, letra chapa quente Quem vem falar mal, tá com inveja da gente Pra quem curte a ré, um forte abraço Meu povo, tá no coração do menino Rodolfo Lá na zona oeste, é só moleque louco Lá na zona oeste, é só periculoso Lá na zona norte, é só os menor que é monstro E lá na zona sul, é só os tenebrosos É o Rodolfo, é o DJ Bala e a It's Power também Som original Ir além, ir além, ir além Fé em Deus que ele é justo e tudo tem seu bolé Vem, ir além, ir além, ir além Bala perdida, descarrega o pente Troque a pica, põe uma munição Sabe por quê? Vou te dizer É dia de operação O robolinha se deu mal na fita O águia caiu e o oposto pro chão Sabe por quê? Vou te dizer É dia de operação É dia de operar É o Rodolfo que tá cantando Dá uma atenção pro momento Tá de furar e posturar Lá é do armamento Na hora da cena Tem uns que se enrosca Como tem outros que dessa hora gostam Esse é o bonde dos menor que faz tudo pela quebrada Se ainda atira e atira De um milhão para Dia a dia na favela O tempero é o conceito De menor que seja bom Falou alto Bateu no peito Bateu no peito As consequências Logo vão chegar Se tá na chuva Vai ter que se molhar É o Rodolfo que canta Autêntima levanta E eu sou guerrilheiro do lado oeste Aqui de Sampa O comércio a mil A loja nunca para Os moleque atento As câmera acionada Os radinho tocando A firma faturando E na conta rendendo papo de 10 mil E um milhão por ano Tem dois, um, cinco, sete E os MC na voz E a putaria e o crime organizado Patrocina nós Os carros tá nas pistas As boca abastecida Acende aquela vela Na baixa da Santa E os parceiro trancado Nós tá chegando junto Mandando vários maçô E aquele junto E os parceiro trancado Nós tá chegando junto Mandando vários maçô E aquele junto É o Rodolfo em da Zéó Reage em Moscou, vira pó E dosado no funk Sem se perder e sem dar nó Dia de operação Quebrada fica a mil Desintocos a carros Cristólogos anados Colete as metrôs e também os fuzil Vai, tenta não Tentou nós te debulhar E o bonde é preparado Foi com várias na agulha O bonde é preparado Foi com várias na agulha E o sorriso do palhaço É meu circo Pega fogo Pega fogo E quando eles rodam Só ouve cá que Pense pra um lado Corsinha pro outro Sabe por quê? Vou te dizer Toma aí esse refrão Bala perdida Descarrega o frente Só que a fria foi mais munição Sabe por quê? Vou te dizer É dia de operação É dia de operação A nova que vai chegar Ritzpower.com O Rodolfinho de chegar Ritzpower.com É o Rodolfinho de chegar É nóis Sabe por quê? Bala perdida Descarrega o frente Só que a fria foi mais munição Sabe por quê? Vou te dizer É dia de operação O Rodolfinho de chegar Mão na fita O ar caiu E o oposto pro chão Sabe por quê? Vou te dizer É dia de operação É dia de operação Tá ligado né moleque MC Rodolfinho Música nova Neblina Dos pensamentos Na neblina dos pensamentos Penso em desistir Não vou abandonar Tem muita coisa por vir Fitas antepassadas Que me abalaram Muitos fazem promessa Poucos cumprem O que falam Se a dor parece forte Só quer aumentar Mas Deus está comigo E não deixa nada faltar Lá no Cibaba Era foda mano Chapa quente Brincando com as palavras Eu lembro de antigamente Era fútil Todo dia Na quadra da escola Nós ensaiando funk Os mano jogando bola A quebrada tava Mil do jeito Que eu sempre quis A gente nem sabia Mas era feliz E o moleque Chapa quente Teve a vida ao fim E Deus levou com ele Um pedaço de mim Era o Caio Meu mano parceiro Do dia a dia Quem tava lá sentado Sabe da ajuda Não daria a quebrada De luto Nossa luz acabou O inimigo sorriu Mas a favela chorou A mina dos melhores conselhos A mina dos melhores conselhos Sempre tão sorridente Não teve último Adeus foi tudo Tão de repente A Bruna Pecado Que tá em paz Esquecida No mundo Na minha mente Jamais recordando Dos momentos Lá na Vila Prado Saudades mil Bruna Pecado E no Veloso Tem o Baby Mocó Tem o Rodrigo Me dá difícil Várias fatalidades Que nos abalou Tranquilão na quebrada E a notícia chegou Um toque no Nextel A vida O Rodolfinho Vários tiram Queimam a roupa Perdemos o Andrezinho Eu chorei Eu chorei Sofri Eu sofri Mas conversei com Deus Só assim pra prosseguir Eu chorei Eu chorei Lamentável veneno Na escalação do time Agora tem um a menos Na escalação do time Agora tem um a menos Neblinados Os pensamentos Desse mundo partiu Pra todos esses guerreiros Mano Saudades mil E um parceiro Feliz que o sonho Realizou Infelizmente O mesmo desse mundo Levou Era o nego Da hora que brilhou Na ornete O gaíque Do roxo Brilhou No 5-7 Neblinados Os pensamentos Infelicidade Dor que separa a gente Chamada de saudade Eu penso no futuro Lembro do passado Só quem foi transparente Eu considero aliado E pra aqueles Tem futuro Que nos criticou É dor de cotovelo Porque nós é o terror É o terror do funk E o terror das rimas E se tu não conhece Deixa que nós te ensina Na neblina dos pensamentos Dores e sufocos Amizade e parceria Um fortalecendo o outro Na neblina dos pensamentos Vou seguir firmão É Deus que tá comigo E não falta nada não Porque é Deus que tá comigo E não falta nada não Na neblina dos pensamentos Vou me espivar Do sofrimento A dor é forte Mas também é Veio de frente Mas pode voltar de ré A neblina dos pensamentos Olha O moleque bolado na rua Jurou que não vai mais andar de a pé Vai pegar uma quadrada E prestar de estourar A cabeça de quem me paga de mané Seus amigos avisaram Que isso não é fácil E ele poderia morrer Mas ele disse Que é chapa quente Logo vai lançar uma XT Duas semanas se passaram Seu sonho estava realizado O moleque passou de XT E também com o óculos E Juliette roubado As meninas da vila Estava tudo pagando rajada Imagina quando virou ele Ideal de atriz Com as rodas de zoio cromado E assim estava indo Seu castelo estava construindo Cheio de dinheiro no bolso As mina no seu pé Estavam caindo Pode soltar de jeito Olha o moleque novo Tá roubando de montão Ele tá de Juliette Ócleo e dinheiro na mão É só blusão da Eco E boné da Elemente As mina pagam o pau Só falta ficar doente Elas ficam doidas Elas passam mal Ele passou de XT Na curva chamou no grau E nas baladas chique Eu já vou falar pra tu Desce bem gelado Esqui com Red Bull E no fim de semana Ele passa com um golfão Com as rodas O dezoito cromada Mó estilão Soltou a suspensão Rebaixou Jogou no chão As menina que viu Quase perdeu o coração O moleque é chapa quente E ninguém se mete Trocou sua XT É claro Numa hornete Segura DJ Tá vendo a vida do moleque Só luxo né Só luxo né Mas o final é trágico Mas o final é trágico As coisas é doida Solta DJ Solta Ele tem várias novinhas Marcadas no papel Sexta, Rafaela e domingo É a Raquel Mas o bagulho Ficou doido E eu já vou falar pra tu Quem tomei deu assalto No banco O Itaú E o pior aconteceu Algo deu errado O moleque foi preso E agora está trancado Agora sua mãe chora Toda hora Todo instante Olhando para as fotos Que estão na sua estante Sou MC Rodolfinho Vou falar para você Seja esperto E ligeiro Não pague para ver Sou MC Rodolfinho Vou falar para você Seja esperto E ligeiro Não pague para ver Segura Segura, segura Vamos mais um Solta moleque Pode soltar Olha o moleque novo Tá roubando de montão Ele tá de Juliet Eu comei dinheiro na mão É só blusão da Eco Moneda Element As mina pagam um pau Só falta ficar doente Elas ficam doidas Elas caçam mal Ele passou do XT Na curva Chamou no grau E nas baladas chique Eu já vou falar pra tu Desce bem gelado Esqui Com Red Bull E no fim de semana Ele passa de golfão Com as rodas O 18 Cromada Mó estilão Solta a suspensão Que baixa joga no chão As menina que vê quase perde o coração O moleque é chapa quente E ninguém se mete Eu possuo a XT É claro Numa hornete Segura Marata é doido Né? Luxo Tal Mas o final é trágico Solta o DJ Vai Ele tem várias novinhas marcadas no papel Ele tem várias novinhas marcadas no papel Em sexta, Rafaela e domínio É a Raquel Mas o bagulho ficou doido Nego eu vou falar pra tu Tentor meteu assalto no banco Com o Itaú E o pior aconteceu Algo deu errado O moleque foi preso E agora está trancado Agora sua mãe chora Toda hora Todo instante Olhando para as fotos Estão na sua estante Sou MC Rodolfi Eu vou falar pra você Seja esperto De ligeiro Não pague para ver Sou MC Rodolfi Eu vou falar pra você Seja esperto De ligeiro Não pague para ver O movimento tá mil A quebrada tá milhão Só guerreiro O combatente Osasque é o Afeganistão Tá milhão Tá milhão Só guerreiro O combatente Osasque é o Afeganistão Pra quem desacreditou É eu mesmo Que tô na fita Rodolfinho Poladão Zicas do baile Tá nas pistas Se respeita É respeitado Se ramela É cobrado O nosso papio É curto Se apresenta Isso é osas Vai várias Quebradas unidas Por isso não digo Em vão Nosso forte É o respeito Humildade É a união Pra quem tá me acompanhando Hoje em dia Tô sem palavras Sou Cipava IDM Estilo faixa de casa É o poder Caralho Veloso tá com nós Na luta contra os covardes Metalos que é o Talibã Jaguaribe é o Iraque No domina que é nós Pra dizer quem é que manda Rocha e Dali Bela Vista Santo Antônio Vila Holanda Conceição é o arsenal No Cipava A firma é forte Três oitão refrigerado Mas não paga pau palote Um salve lá pro inferno Em Novozasco e Vila Isabel Na trece é só os fortes Salgado só os fiel Jardim Roberto É só psico E ninguém entende nada Vila E munhões na contenção Só vaso ruim de quebrar E corpo ruim de cair A guerra só vai acabar Quando o último cair Não adianta tentar Se brotar vai se fuder Esse é o monte de ousasco E bota a bala pra comer Se brotar na minha quebrada Vai ouvir o claque pum Pode crer que sai voado Estilo bala dum dum Vamo unir todas quebradas De domingo é só lazeira As mina gosta de falqueira Faz delirão na XT Feito um Romeu dois na cara Com cabelo quadradeira Sem frente e sem capacete Só buraco sem traseira Os invejoso cresce o zóio A vista deles até dói Mas a ex é porvinhada Vai pensando que é boy Vai pensando que é boy Vai Tá mil Tá milhão Só guerreiro Combatente Outras que é o afeganistão É o poder das quatro rodas Acelera forte Na rua ou na estrada Pensando nos balotes Que tá no porta-mala É que aquele moleque nasceu com o dom E o poder das quatro rodas Aquele moleque nasceu com o dom E o poder das quatro rodas E aí de genino Atividade é constante Nosso bonde é preparado A doeste de SP Poderosos arrasco Onde vai Homem o rato O menor cresceu mais cedo Muitos falam que bate de frente Mas na hora se treme de medo Lá morava o menino Aquele era ziquinha O menor dava fuga E não olhava pra trás E não dá cara dos coxinhas Na primeira põe segunda Embreagem a terceira Avisou posição que na hora de ação É cavalo de pau E a fuga é perfeita caralho Desacredita Não, ele é muita treta É por isso que hoje ele é o protagonista Essa nova minha letra Muitos tem dom de cantar Esse é o dom que me diverte Mas aquele moleque é o poder das quatro E vai usar espum 157 Invade o pico Pega o malote Hora da fuga Então entra no carro O ratinho tocou enviar um alerta E a missão dele é fazer o cavalo Todos nós só quer cantar O futuro melhorar E se o senhor é meu pastor Nada me faltará É quente Barulho já presenciou Esse bonde em ação O menor na revolta Sacou logo a peça Enquadrou a loja Então todos pro chão Calma minha gente Me dá o dinheiro A corrente é lógico Passa a carteira E também o relógio Domino a cena Com a peça na mão Cheio de apetite Com sangue nos olhos Sabe por quê? Vou te dizer Lá vem o seu aliado Virando a quina de golfe G3 Sabe quem é? O poder das quatro Missão concluída Acelera Sem dar goela Se camufla Na favela Pode vir Bezer por senhor Rokan Dentro da quebrada Quero ver quem pega Acelera forte Na rua Na estrada Em salão Nos balote Que tá Que tá no porta-mala Guerreiro da quebrada Nós canta e tá sorrindo É o Rodolfinho Mandando a canção E na base pesada É o DJ Liberdade Liberdade Pois passamos foram feitos para voar Só que o som de Diego Só que o som de Diego Só que o som de Diego Eu vou seguir na minha vida Claro, sem vacilação Os vasco na cabeça E se pava no coração Vou seguir na minha vida Claro, sem medo de errar Humildade Vem do berço Eu não preciso nem citar Se ligar nesse papo A ideia é diferente Liga sem meter mal Ou siga a vida humildemente Faça sua correria Mas sempre com humildade Se não tu pode Nesse só Deixa sua saudade Essa vida aqui é louca Alguns não tem o que merece Um rolê com os parceiros Minha mente fortalece Vamos dar um rolê Mostra E vamos Pra tumultuar Depois do pagodão No funk Vamos colar A parceria é forte E a disposição é monstra Se vir bater de frente Um 71 na mente consta A chapa aqui é quente Nós não deixa pra depois Já foi encomendada A tal da 762 Faz justiça e liberdade Esse é o lema na quebrada Eu vou fazendo o meu corre Sem ramela Ou deixa fácil O sistema aqui é justo Um dia cobra você Mas nessa vida louca Pra ensinar tem que aprender Me chamam de Rodolfinho E eu canto do coração Aí moleque doido Se liga no refrão Vai Eu vou seguir na minha vida Claro sem vacilação Põe o saco na cabeça E se pava no coração Vou seguir na minha vida Claro sem medo de errar Humildade vem do verso Não preciso nem citar Saudade dos meus manos Que estão do outro lado Caca e Daniel Sujinho nosso aliado A saudade bate forte Puta que pariu Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Quando soube que o Jé saiu Foi lá em Peruíbe Que tudo começou Na hora do churrasco Os verme logo colou E o capilar Se Deus quiser Logo mais está aqui Saudades do neguinho Do Steve Doutor Vi Bagulho é muito louco Oi mano escute o meu som Saudades do Leandro Também do Anderson Também tem as pessoas Que no coração estão O Caio O Raul O Bugui O Vitão O Maico tava aqui Sempre pra fortalecer O Jé e o Miquimba Têm saudade de você Um dia todos nós Vamos se encontrar E eu tenho certeza Vocês tão num bom lugar Vai E minha quebrada é Osasco eu nunca vou abandonar Se quiser chegar com nós Demorou é nós Que tá pode ser negro Ou branco não importa a sua cor E sim o que tem dentro E sim o seu valor E eu vou seguir o minha vida Claro com disposição Osasco na cabeça Se pava no coração Vou seguir na minha vida Claro sem medo de errar Humildade vem do berço Eu não preciso nem citar Lembrada querida e respeitada Pode crer que nós é o poder Eu bato no peito Eu digo e confirmo Sou osasco até morrer Os atrasalados que vim atrasar Vai tomar de 762 Dizemba dá um Que estourou Vai segurando essa é a parte 2 Família zinca do baile Conta a opressão Nós luta até o fim Se tem problema na quebrada É problema pra mim Pra quem não me conhece Foi me apresento Tudo se pava som a criação Rodolfo M5 Falou que osasco é o apeganistão Isso aqui é zona oeste com nós Ninguém se mete em Moscou Vira-forra e a Gil toma bala De AK-47 Várias quebradas que fecham comigo Eu vim só pra fortalecer Na Vila da Alva normalmente é pesado Jardim já viu a explosão do H.E. Se complicou com o nosso bonde Agora aguenta a cidade de Deus Cidade das flores Poder dá contra o cinturinho É o poder, caralho! Desde Nisaltino Jardim Mutinga E também Helena Maria Jardim já foram expondo Esse bom fim Não somos só de simpatia Tipo o leão que veio da selva Somos muito para o seu quintal Jardim Bustocava Morro do Socor Salve o bordão do Parque Imperial Já Guaribê é o Iraque Novamente eu vim pra citar Metalusque é o Talibã Mocó Tipo o Bagdá Adaljins é a aliança portal Baronesa Raposo, Tavares Barueri Vita Pevi Também Parque do Sol Maris que dá um ninho veloso Fazende o Conceição Bela Vista Jardim B A Rafa é fiel E nós estamos juntão Olaria e o Glória Pode vir que a firma é forte Estilo C.S.P. Que homem bomba Vai segurando Toma e descote Tamo no porre pra ter condição Pois não nascemos Com a lua Quer apagar Minha estrela Sente primeiro a sua Lembrada querida Irrespeitada Pode crer que nós é o poder Eu bato no peito Eu digo e confirmo Sou o Taz que até morrer Os atrasalados Que vim atrasar Vai tomar de 762 Dezemba da 1 Se estourou Vai segurando Esse abate 12 Família Zica do baile Enquanto a opressão Nós luta até o fim Se tem problema Dá quebrada É problema pra mim Pra quem não me conhece Eu me apresento Do Cipapa Sou a criação Rodolfi MC Que falou que os dados É o Afeganistão Carabico e Benói Sempre a multiplicar Cobb 1 Cobb 2 Cobb 3 Só fiel de fechar Cadinha eu viria Malvina Cobb 4 E a Cobb 5 Se buscar não rolaria 4 7 Não é assim Jardim Cirino Novo Osasco Piripa Doeira Favela Do Corujão Vai pensando Que é brincadeira O Canaã Só o Ratatá Jaqueline Só o Clack Boom O Chidale Mulhóis de 18 Santa Maria Também 21 Tô firmão Tô suave Não atraso ninguém Pra não deixar ferida Não devo Não temo Não brigo com a sorte Ando de cabeça Seguida Na linha de frente Nós manda e desmanda Com nós Não há quem possa Vim lá dos remédios Jardim São Pedro Salve colegas Que é da terra nossa O bonde de ousa Que é assim Não gela Não amarela Minha vila Minha quebrada E o respeito por ela O Morro do Sabão Tá na atividade Pode ir pai Só mano fiel Campo 7 Jardim São Vitor Pestana Vila Isabel Santo Antônio Vila Menque Atrezinho Salgado Jardim Roberto Muarama Vila Holanda E Vila Prado O 23 Jardim Dávila Pode ir Não bola se é mané Os moleque é preparado Para o que der e vier De rolê Nós tem hornete Cordão de ouro E coisa e tal Samba do buraco Bom mano de moto Os moleque é zica no grau Vários falaram pra mim Para com isso Que não vai dar certo Hoje tô aí Buscando meu espaço Cantando Tendo progresso Não quero fama Não quero ibope Minha vontade É só prosseguir Subir o palco Representar Ser chamado de MC Quebrada querida Irrespeitada Pode crer que nós é o poder Eu bato no peito Eu digo e confirmo Que sou os as que até morrer Os asas da lado Que vim atrasar Vai tomar de 762 Se lembra da 1 Se estourou Vai segurando É ser a parte 2 Família Zica do baile Conta a opressão Nós luta até o fim Se tem problema Da quebrada É problema Pra mim Pra quem não me conhece Eu me apresento Tudo se paga Sou uma criação Rodolfo e MC Que falou que ousa É o Apeganistão Apeganistão E a maconha Tá terno Balinha Tá terno É droga pra caralho Que os moleque Tá vendendo O lança Tá terno O êxase Tá terno Nós do mutua Memo Porque nós Não tá nem vendo Vendo Com a produção do DJ Bala Pode ir pra que eu arrebento Vai segurar Tá terno 2012 Tá terno Essa é nova Então vai vendo Atividade na quebrada A milhão A lojinha rendendo A mochila tá cheia de droga O vapor tá sentado No beco vendendo Desde cedo viveu nessa vida Especialista no que tá fazendo Se você quer pegar um bagulho É só falar o que você tá querendo Eu sou do menor Rodolfo e vai explicar Como é o procedimento lá dentro E aí menor Como que tá a situação Aí nesse momento Tá tipo assim ó Diga E a maconha Tá terno Balinha Tá terno É droga pra caralho Que os moleque Tá vendendo O lança Tá terno O êxase Tá terno Nós do mutua Memo Porque nós Não tá nem vendo Se tá tendo Red Bull Milena Mistura no uísque Gelo no copo Copo na mão Felicidade Aí vai mais um brinde Tá Tá tendo Dinheiro Tá Tá tendo A bebida É o poder Dos maloqueiros Iludindo As bandida Nada boba São essas menina Nessa vida Ela só quer curtir Na queibada Ela tá de R1 Mas lá na baixada Ela quer o jeito esqui E os menor Tá marolado Cachorro Gosta de gastar Tá tendo Radinho Tá tendo Cordão Tá tendo 24k Se pá Vai se trombar O bom dia Que já formou Dia R Baby Na mão Quer K.O. Vai ter K.O. Se quer K.O. Tá tendo Se quer paz Eu tô querendo Mas aí DJ Bala Como tá o fluxo Memo Toma essa E a maconha Tá tendo Balinha Tá tendo É droga Pra caralho Que os moleque Tá vendendo Tu lança Tá tendo E o êxase Tá tendo Nós como tua Memo Porque nós Não tá nem vendo Nós mandou pesadão Tu tá ligado Com o bambu Estrala É o Rodolfin Cantane A produção Do DJ Bala É o Rodolfin 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 É o bonde da Zeon, comédia não peida não Caiu na nossa pista, nós rajé de falcão Nem tenta com a gente, que o bonde é chapaquém É só menor treinado, ponto pra bater de frente E tá algo nossa quebrada pra outros locais de medo Porque lá a molecada vira homem mais cedo Onde o gato come o rato, sem deixar sinal Morava um menino no fundo de um quintal Aquele era dos nossos, aquele era problema Amava adrenalina, da emoção da cena De chegar e falar vai, seu carro tá tomado Me dá a sua bolsa e o seu veloz de encontrado Você vai por aqui, você vai por ali Se um dos dois olhar pra trás, o brinquedo vai cuspir Lá vai fogo o policial E na hora da fuga, a cena é perfeita Acelera e enrola o carro, da Rorneteira preta Na comemoração, se joga pro Cabral Fecha a doa de uísque, que é pra ficar legal 24 tá na clara, relógio do momento Robama a cena toda e a metade do elé E o bico só no recalque, com cara de espanto Não sabe se é partido, se é boy ou dá um trampo E dá um gole no absolute, que é pra matar a sede De chavo do borracha e chacoalha o bico Pode ir pra que tá teno, e o baile pega a flor Vem que nós é o fluxo, vem que nós é o tom E no final do baile, solta aqui a comanda Se a onça não cantar, pode ir pra que o cartão canta Tá foz e dá 120, garrafa dá 200 Mas a cara dos bicos, não tem preço Fica impressionado, com os olhos arregalados E o baile pra nós tá comando Tá tudo favorável, Cabral tá favorável Na Leste tá favorável, Pocas tá favorável Corradão de puri-rap, o bazuca tá bolado Pachada tá favorável, na Sul tá favorável Na Leste tá favorável, aí te espalho Oi, tamo junto e misturado Se pava tá favorável Pra que ter gigante, gostar um indicado Se o gostoso da vida, a gente tá esperando Pois você disse na resposta, pro bonde da Juju Que não porta Juliette, gosto é igual a cu Agora é minha vez, e essa vai pra tu Porto o ocre, fecho o cae, que ainda bebo o Red Bull Porto o ocre, fecho o cae, que ainda bebo o Red Bull Porto o ocre, fecho o cae, que ainda bebo o Red Bull Você disse na resposta, pro bonde da Juju Que não porta Juliette, gosto é igual a cu Agora é minha vez, e essa vai pra tu Porto o ocre, fecho o cae, que ainda bebo o Red Bull Porto o ocre, fecho o cae, que ainda bebo o Red Bull Porto o ocre, fecho o cae, que ainda bebo o Red Bull A marca é chapa quente, mano, e ninguém se mete Eu tô de Romeu, Alex, tá de Juliette Se tu não tá ligado, mano, preste atenção Não é dez reais, vale mais de um barão Não, 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 não é dez reais Vale mais de um barão Você disse na resposta, pro bonde da Juju Que não porta Juliette, gosto é igual a cu Agora é minha vez, e essa vai pra tu Porto o ocre, fecho o cae, que ainda bebo o Red Bull Porto o ocre, fecho o cae, que ainda bebo o Red Bull Porto o ocre, fecho o cae, que ainda bebo o Red Bull Você disse na resposta, pro bonde da Juju Que não porta Juliette, gosto é igual a cu Agora é minha vez, e essa vai pra tu Porto o ocre, fecho o cae, que ainda bebo o Red Bull Porto o ocre, fecho o cae, que ainda bebo o Red Bull Porto o ocre, fecho o cae, que ainda bebo o Red Bull A marca é chapa quente, mano, e ninguém se mete Eu tô de Romeu, Alex, cara de Juliette Se tu não tá ligado, mano, preste atenção Não é dez reais, vale mais de um barão Eu começo esse funk na maior satisfação Quem não gosta de invejoso Vai, 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 levanta a mão Quem não gosta de invejoso Vai, 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 levanta a mão Caralho, caralho Pode invejar, moleque Só não desacredita de nós não, hein Já que eu tô na vida louca É pra ensinar e pra aprender Invejoso e bota a cara Que nós tô em tu pra correr Porque o bonde é chapa quente Não desacredita, não Osasco que tá na fita Representando o mundão Tamo na roda de amigo Ideia, vai, ideia, vem Aí surge um invejoso Louco pra fuder alguém A palavra é uma só Seja no sol, seja na lua Invejoso Bota a cara, filha da puta Mas se nós tamo aqui hoje Não foi graças a você Pois sim foi a Jesus Que por nós teve que morrer Mas mano, olha só você Que bagunho tenebroso Querendo subir na vida Sobre as custas dos outros Só não cruza meu caminho Porque eu tô na batalha Oi, tamo todo mundo unido Não somos fãs de canalha Se quiser botar inveja Neguinho, pode pá Tudo que vem para mim Eu sei que vai me ajudar Pode pá e mostra a cara Neguinho, não se ilude Sua inveja para mim É transformada em saúde Porque eu tenho fé em Deus E é a salvação Se liga invejoso Se liga no refrão Vai, vai Pode invejar Pode, pode invejar Neguinho, não se esquece Quanto mais olho gordo Mas o nosso bonde cresce Pode, pode, pode Pode invejar Neguinho, não se esquece Quanto mais olho gordo Mas o nosso bonde cresce Vai, vai, vai Pode invejar Pode, pode, pode invejar Neguinho, não se esquece Quanto mais olho gordo Mas o nosso bonde cresce Pode, pode invejar Pode, pode invejar Só não desacredita De nós não, hein Já que eu tô na vida Louco é pra ensinar E pra aprender Invejoso e bota a cara Que nós põe tu pra correr Porque o bonde é chapa quente E não desacredita não Osasco que tá na fita Representando o mundão Tamo na roda de amigo Ideia, vai, ideia, vem Aí surge um invejoso Sou louco pra foder alguém A palavra é uma só Seja no sol, seja na lua Invejoso Bota a cara, filha da puta Mas se nós tamo aqui hoje Não foi graças a você Ou se foi a Jesus Que por nós teve que morrer Mas mano, olha só você Que bagunho tenebroso Querendo subir na vida Sobre as custas dos outros Só não cruza meu caminho Porque eu tô na batalha Hoje tamo todo mundo unido Não somos fãs de canalha Se quiser botar inveja Neguinho pode pá Tudo que vem para mim Eu sei que vai me ajudar Pode pá e mostra a cara Neguinho não se ilude Sua inveja para mim É transformada em saúde Porque eu tenho fé em Deus E é a salvação Se liga invejoso Se liga no refrão Vai, vai, pode invejar Pode, pode, pode invejar Neguinho não se esquece Quanto mais olho gordo Mas o nosso bonde crede Pode, pode, pode vejar moleque Pode, pode vejar moleque Controle sua respiração Olha o momento e a questão DJ Nino Nós que tá manda, mandando Eu vou falar bem, improvisando É o Rodolfo e o Yung Meio long que destrói Encantado Rodolfo e o Yung Meio long Sapa quente Nós não deixa pra depois Conscientiza na sociedade Você vale o que tem dois Esse é o bonde formou Família de terrorista Nós já destravamos as peças Bota os big boy pra pista Tamo direito de novo E nós impõe a moral É o DJ Nino É a bachada Conexão capital É uma história Baseada em fadas De realidade O menor sonhador Em busca da felicidade Seja sempre pelo certo Em caminho Ao seu valor Independente do que aconteça Tire os espinhos E fica a flor Vem respeitar Vai ser respeitado Se vacilar É cobrado Esse é o lema Da filha Isabel Se pago E a vila do sapo Desumidade Desigualdade Ele já não aguentava Vários se julgavam Amigo perante A rapa Sempre te suava Melhor sonhador Não teve outra escolha E nem outras opções Se jogou na vida louca Atrás de suas condições Ninguém no cu dava nada Esculachava o moleque Subiu para o cegal da escada No artigo 5 O passado te condenava Mas ele era mais forte Sempre em busca do poder da fama Dinheiro e malote Mas se tornou o mais falado O mais visto da quebrada Só a bala mulherada Cola real de blindada Dinheiro no bolso Carro do ano Trepadão de Paracau Imagina eu de R As novinha passa mal Mas geral fica enxosa Quando ele entra em ação Só pus e o 2010 Estampado no peito Fogo de ladrão A vacilação tá aí Mas só vacila Quem quer vacilar Se correu pelo errado Só ratatatatatata Mas esse é o funk da baixada E tu tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar É o Lom e o Rodolfinho Guimei bota pra cantar Bota pra cantar Bota pra cantar É a capital e a baixada Você tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar É só moleque tribolado E nós tá pronto pra cantar Tá pronto pra cantar Mas sem se emocionar Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?